O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, passou o dia em Brasília, onde encontrou aliados e prefeitos. Pela manhã, o candidato não teve compromissos públicos e fez gravações de propaganda eleitoral. Depois, Jair Bolsonaro recebeu o apoio no Palácio da Alvorada, de Gustavo Mendanha, do Patriota, e Vitor Hugo, do PL, partido do presidente. Os dois disputaram o governo de Goiás. O presidente já tinha recebido também o apoio de Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador eleito do Estado. Velho hipotecar apoio, é muito bem-vindo. Nós estamos dentro do Estado de Goiás e é senão, então, que o Estado está praticamente 100% fechado conosco. Tivemos o Caiado e agora o segundo e terceiro lugar. Então, se é muito bem-vindo, unanimidade a gente não vai ter, mas a grande maioria, como temos fechado com outros candidatos que ficaram em segundo lugar, aumenta muito a nossa potencial de voto. O que a gente precisa, a gente realmente concretizar a virada e continuar o nosso trabalho. E vir aqui hipotecar o nosso apoio irrestrito ao presidente Bolsonaro. Estou com a minha esposa, Mayara, o candidato a vice-governador junto comigo, Euler Curvinel, e para dizer que Goiás abraça Bolsonaro. Estamos juntos no dia 30 de outubro, no dia 30 de outubro, para que nós possamos continuar os grandes avanços que o nosso país, o nosso Estado, as nossas cidades têm experimentado. À tarde, o Bolsonaro recebeu também prefeitos, que entregaram uma carta com pautas de reivindicações das cidades, com o estabelecimento, por exemplo, de um piso para o setor de enfermagem. A minha carta da democracia não é um papelzinho de ocasião. A minha carta da democracia é a nossa Constituição. E uma vontade que eu tenho que fazer muito vezes é fatiar a nossa Constituição e fazer decretos com alguns artigos, que não precisem de regulamentação, para falar todos que terão o que cumprir. Nessa reta final de campanha, Jair Bolsonaro vetou uma estratégia da equipe dele de fazer manifestações coordenadas no próximo sábado pelo país. A ideia era fazer uma demonstração de força no dia 22, uma data que coincide com o número do presidente nas urnas. Mas o candidato à reeleição mudou o foco. Quer força total dos aliados em busca de votos fora da bolha, de direita ou de esquerda. A proposta é direcionar a atenção aos indecisos e convencer os eleitores a comparecer às urnas no dia 30. Na capital paulista, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, acompanhada da senadora eleita do Distrito Federal, Damaris Alves, e do senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes, pediu que os apoiadores ajudem a virar os votos para o marido. Aqui é a nossa zona de conforto, estamos falando para o nosso público, mas nós pedimos que vocês sejam os multiplicadores de votos. Cada um aqui tem um amigo, um parente, com certeza, que ainda está em dúvida. Nós contamos com a presença de vocês, com a presença de cada um de vocês nas suas comunidades, nos seus bairros.